Fala, fala! Fala de leite, caçorra! É, valeu, eu não gosto! Tá atrapalhando? É, atrapalhando você dormir? Ah, que caçorra sata, né? Ah! E você quer dormir? Quer? Ah, que rabinho balenciano, meu bem! Ah, que coisa mais bela! Ah, você é gatinho da mamãe? É! Ah, mamãe, deixa eu dormir, fala! Não tenho conversa! Ah, e você também não quer conversa? Não quer conversa, não? Ah, que coisa mais linda! Ah! Ah, que coisa mais gordinha, mamãe! Ah, que bondinha, mais gordinha, mãe! Ah, que bondinha, mais gordinha, mãe! Ah, que bunda mais gorda! Ah! Ah! Ah, só! Pai, tratinho! Oi! Ah, que caçorra balulhenta! Né? Ah! É a pessoa balulhenta, é essa? Ah! Shhh! Ah! Ah, que arrozinho parecia! Ah! Ai! Ai, amor! Vem, vem aqui, vem! Ah, que coisa doida de papá! Ah, cadê a caçorinha da mamãe? Cadê? Ah, que coisa linda, gente! Ah! Ah!